Fala galerinha, tamo aqui no Rainbow Six, olha o time massa aqui hoje, mano, ó Vitor Focke, Rafael Focke, Cavaco Focke What the Focke? Marcelo Focke, Duda PPP2 Focke, moleque Tamo junto Uau, e aí velho? Boa, vamos nessa, só vamos Ó, o maluco lá tá perguntando, é, vamos botar, vamos responder o maluquecinho, ó, vamos botar sim O cara tá perguntando se a gente tá de microfone, tamo né, mano? É, o microfone pra mim é tudo Social é foda Vamos adentrar aqui, não tô achando nada Tô perdidaço com o meu Hot Wilson aqui, mano Ô, caralho, mata a câmera aí, mano, que eu nunca sei onde é que tá câmera Eu gosto da câmera, Duda, Duda, Duda Aonde? Aqui, ó, por essa janela aqui Deixa eu ver Tem um quadrado que vai dar lá embaixo, entendeu? Agora só tem que ver se não vai ter ninguém aqui dentro Vocês já estão marcando aí Aqui embaixo tá reforçado, aqui embaixo tá reforçado também Tem nego marcando aqui o buraquinho aqui fora Marcando o buraquinho? Tá marcando o buraquinho Qualquer carta Viagem Troia esse quadrado aí, ó, reforçado aqui, Duda Só, peraí, só vem aqui embaixo o negócio Aí, tá vendo? Os caras vão sair daqui, ó Olha lá, olha lá Ó, peraí, vem, vem, vem Tem gente marcando, tem gente marcando esse buraco aqui Eu vou entrar por aqui Entra pelo... isso Vai, filhão! Não dá mole lá embaixo não Ê, caralho Ê, caralho Ó, eles estão aqui embaixo, aí Estão aqui embaixo, mano Aqui, ó Isso, manda bala aí, ó Carga de demolicão ativada O Cavaco, embaixo da gente aí, mano Quero chegar lá embaixo, mano Tem mais explosivos, não tem, Duda? Sem ser o especial Não, não Ah, tá Tô de granada Não, não, eu vou quebrar o chão aqui, ó Sai daí Ô, caralho, me mataram na escada Cuidado com a escada Cuidado com a escada Pena! Pena, porra! Olha, cuidado com a escada do corredor lá, hein, mano Eles estão subindo lá, hein Ah, velho Eu falei pra tomar cuidado com a escada Ele tá marotando lá Cuidado aí, massa Ele tá pra esse lado lá, direita lá, ô Pra direita, pra direita Se você descer a escada, ele vai tá à sua esquerda Cuidado que a gente pode tá se movendo Ele pode tá se movendo Tá fechando agora Puta merda Boa! Boa! Tem um buraco na parede ali, ó Ele tá ali atrás, olha lá Tu viu? Mete bala ali, Vitor Para dentro Pouque molou, pai! Nossa, mano Boa, Vitor Muito bom Toma a mancha Tá vendo aquela sala com a plaquinha azul? Tem um lá dentro e tem outro ali onde o... Não, ele já morreu Só tem um, só tem um, só tem um Tem uma lancha aí Tem uma lancha e tu tá aí dentro Ele tá atrás Ele tá dando a volta Ele vai te pegar pelas contas Ah, meu amor Ah, vai não, tá tudo fechado Tá fechado, tá fechado Tem que entrar, cara Tem que entrar 10 segundos Capca Ah! Assassino, assassino Ele ficou lá, mano Continuou marcando Ah, beleza Vambora, foi boa partida Já tava bom Acho que a mudança pra melhor Não tava muito bom Tava meio ruim também Tava ruim Agora parece que piorou Precisamos proteger o conteúdo Vambora Fecha tanto, tá? Fecha tanto Proteção é tudo nesta vida Fecha carrinho aí Pra eles não verem a gente Se colocando aqui dentro Fecharam tu? Aí, boa Vai ficar aí, Cavaco? Boa Tá, demorou Vamos furar esse buraco aqui Pra gente poder Bota um C4 aqui pra fugir, mano Qualquer coisa Nesse buraco Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí Pera aí Se você por esse buraco Avisa, tá, gente? Só pra gente ficar ciente Que somos quatro aqui dentro Só avisa Pelo amor de Deus Pra não ficar com medo aqui sozinho Eu tenho mó medo de ficar sozinho, mano Desculpa, Fernanda Eu sou muito emotivo Eu tenho medo do bicho, Capão? Tenho Cara, 1 minuto e 30 Eles mandam trazer igual uns cavalos Tô chegando aqui na portinha Do lado aqui, galera Aqui, acho que tão vindo por aqui, ó Ó, tem o escudo lá embaixo Tem o escudo lá embaixo Ô, caralho Peguei o escudo lá embaixo Peguei, peguei Eu jogava o C4 Mas ficou meio que preso aqui na Beleza, 30 segundos, galera 30 segundos Os caras não conseguiram nem chegar perto De onde a gente tá Vamos segurar Manter o padrão Olha, não tem ninguém Do lado de fora Ali naquelas janelas Entendeu? Achou É, eu já caguei pra janela já, mano Aí, é pra estourar aqui Olha pra aquelas vizinhas fofoqueiras Pra quem desacreditava de nós Mas tá suave E final de ser Cuidado Caraca, tranquilaço Fofoca mais o sofá Isso é o dinêpa da quadrilha Tão no prédio Tão no prédio já subindo Onde tem aquela van branca na garagem Container biológico localizado Prosseguir até sua localização Cuidado com as janelas É, a câmera Aí, a câmera já tava visitando a gente aqui É, ele já sabe que a gente tá vindo por esse lado Olha lá, olha lá, olha lá Errou, 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 errou Não 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 Lançando o frog Opa Parece, parece que alguém Parece que alguém tava lá dentro esperando o presente Hoje vai ser uma... Eeeh Vocês marcaram o lugar ou não... Ah, tá, tá ali embaixo Ah, tá marcado Tô aqui no cantinho O Fury tá aqui... O Victor tá aqui no teu outro lado E morreu O que é que eles tão? É um andar abaixo Pode destruir aí, ô... Cara, eu vou fazer um negócio, mano Destruir com granada Que vai que tem uma porta lá embaixo mais... Resistente Joga um drone Um minuto mais lento ainda Ah, olha aquele aqui Olha aqui É, o cara tá por aí Atividade em suspender a proteção da sala Atividade em suspender a proteção da sala Aí, 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 aí Agora eu me chupo a boca Aqui, ó, não toma Aqui, ó Ó, não toma Ainda tem Aí, tive que dar duas ainda Porque ele ia se reviver Olha lá Tum, 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 tum Saiu na hora que explodiu Na hora que explodiu, entendeu? Ele mudou a direção do... Da... Da mira dele com a parada que explodiu Cês viram? Foi Excelente Só que eu tô sincronizado a minha granada Perfeito, mano Aquela granadinha que o Duda atacou no começo também E aí, valosa Foi maneiro porque... Foi maneiro porque o cara foi marotar na gente ali, mano Abriu a janela Enquanto vocês estavam subindo O cara continuou quebrando a janela Eu falei, ah, mano Tá pedindo, né, mano? Vai, filhão! Opa! E aí, velho? Vou fechar logo a porta das portas aqui Pra nego não botar a carrinha aqui dentro Passou, passou um, mano É, vamos segurar aqui dentro, mano Eles não podem colocar fúzios pelo menos Cuidado, galera Vou abrir um buraco aqui, tá? Cuidado, tá? Vou abrir um buraco aqui Pra se der merda descer Viu, galera que tá assistindo no sábio Esse bagulhinho tá aqui embaixo da janela Parece que ele vai botar algum dispositivo eletrônico ali E evitar que a janela possa ser usada como... Não sei que ele tá aqui, tétior Que é um curso eletromagnético E arregasse todos os nossos dispositivos Nossas defesas eletrônicas Ó, eu tô escutando os caras aqui, ó Ó, embaixo aqui Tá aberto aqui, Vitor Isso Aí, marca alguém ali O outro lado ali pra mim, ó Quem tá ali? Aqui, ó Assim, ó Isso, Vitão Marca lá embaixo Tá abundo correndo aqui É igual um cavalo Ó, tem carrinho entrando aqui Tá entrando? Carrinho, carrinho Passou? Passou Eu vou... Aí, eu vou entrar na câmera aqui rapidinho Eu vou entrar na câmera rapidinho Boa, Marcelo Cara, a câmera não tem quase nenhuma, mano Ah, tweet aí, ó Não, a câmera esquece Ó, tá caro o Thatcher aqui Vão vir todo mundo por aqui, gente Pelo menos tem tweet e Thatcher aqui Quem, mas quem tá de preguiçando aí? É, rapaz, mas eu tô vendo aqui A janela janelinha É, boa, boa Marcelo tá lá embaixo, né? É, eu tô aqui embaixo pra pegar a escada Não vou nem descer, então Só vou descer se der Boa, 5, 2, excelente Eu tô marcando a porta aí, ouvir Tá essa porta aí pra deixar que eu tô marcando embaixo dela Tá tranquilo Tá muito susto essa aqui Tá vindo aqui pela escada, hein Traba, traba, traba Peguei lá fora da porta Boa, boa Peguei lá plantando o negocinho na porta Ah, não, filhão Aqui não Boa, caralho Ai, caralho Ai, caralho Da onde? Da onde? Embaixo da janela Embaixo da janela Sled Tá fora? Ele passou Não, não, tá ali Acabateu Tá onde ele me pegou, cara Mas aí indo pra esquerda Ele entrou pra direita Ele entrou pra direita Ele tá na sala dessa Do lado aí do objetivo Não levanta, tá vindo Boa, Cavaco Linda partida, gente Aí está Rainbow Six Seas Partidinha show Com meus braços aqui E o cara ainda bota aqui Deram sorte Ah, vá Se você gostou Pasca aquele like aí Cavaco Game Marcelo também O link do canal da galera Tá na descrição Valeu Fui Que delícia, cara Ai